Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Bacana, meu nome é Júlio e no vídeo de hoje nós vamos continuar aos projetos do livro Aprenda Arduino, esse ebook é gratuito, se você ainda não baixou o link para fazer o download está na descrição desse vídeo. Nesse projeto 8 nós vamos trabalhar com o TermStore, aqui ele é um componente que obtém a temperatura também, ele vai fazer a leitura dessa temperatura, existem dois tipos de TermStore, tem o PTC e o NTC, no PTC a resistência vai aumentar com o aumento da temperatura e já o NTC é o inverso do anterior, então ele vai, a resistência vai diminuir conforme a temperatura aumenta, então quando você for comprar é importante que você escolha que isso vai mudar na programação. Então o mais comum que a gente encontra facilmente é justamente o NTC, então os componentes que nós vamos utilizar além do Arduino, vamos usar o TermStore junto com o resistor para fazer a divisão da corrente da tensão aqui para a gente. A montagem do circuito é muito parecido com o que a gente fez lá por exemplo no LDR, onde eu vou ter aqui uns 5 volts de um lado do componente e do outro lado do componente eu vou dividir essa corrente, sendo que vem uma parte aqui para o GND e a outra parte é onde eu vou fazer a leitura. Se você voltar alguns vídeos lá na parte do LDR você vai ver que a ligação é muito parecida com essa. O código de exemplo para a gente é super simples, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada TermStore, onde eu vou fazer essa leitura e imprimir, da mesma forma que eu usei no vídeo anterior para acionar componentes, acionar ventiladores, aquecedores, enfim, aquilo que eu precisar. Para isso nós vamos fazer o download e a instalação dessa biblioteca, porque ela não é padrão do Arduino. Então nós vamos fazer o download dessa biblioteca, ele vai fazer o download aqui que vai parar lá na pasta de downloads, pois eu tenho duas opções, ou eu posso instalar pelo programa do Arduino, ou eu posso instalar extraindo o arquivo dentro da pasta do Arduino. Fazer a instalação direto pelo Arduino é mais fácil, vamos tentar aqui. E eu sei que eu preciso instalar a biblioteca, porque se eu pedir para fazer a compilação desse código, ele vai dar um erro, ele vai falar justamente que a biblioteca não existe. Então aumentar o erro aqui, está falando, ele não encontrou essa biblioteca, então eu preciso colocar ela aqui. Então para eu fazer a instalação eu vou vir aqui em incluir biblioteca, e depois eu venho nessa opção, adicionar biblioteca.zip. Aí eu vou lá na minha pasta dos downloads e pego o arquivo lá, biblioteca termstore. Eu seleciono ela e peço para abrir. A partir desse momento ele fez essa inclusão e é para conseguir compilar agora. Caso eu extraia o arquivo e tente colocar diretamente na pasta de bibliotecas do Arduino, eu preciso fechar a ideia do Arduino e abrir novamente. Bom, a partir desse momento, então ele já está apto a fazer essa leitura de temperatura. Vamos fazer o upload do código. Como eu estou gravando os vídeos de temperatura todos no mesmo dia, eu já gravei hoje os dois vídeos anteriores das semanas anteriores, então é bem provável que a temperatura esteja mais ou menos igual, em torno de 22, 23 graus. Então vamos fazer o upload do código aqui, para a gente conferir qual temperatura. Você está vendo no seu vídeo aí, olha o tamanho do componente. Ele é super pequeno. Existem alguns que são maiores, que parecem um capacitor, mas esse aqui é extremamente pequeno. Então vamos abrir aqui o monitor serial. Aqui ele está marcando 24 graus, porque eu encostei nele ali. Mas vamos ver se ele abaixa a temperatura. Então ele está marcando ali agora 23, já baixou agora para 22. Justamente por ele ser pequeno, só de eu encostar nele, ele já vai alterando essa temperatura. Então eu deixo encostar nele aqui. Vou encostar aqui por baixo. Ele já vai aumentando e ele altera relativamente rápido essa temperatura. A partir do momento que eu solto, já reparem que rapidamente ele já começa a baixar aqui o valor dessa temperatura. Então ele é um sensor que faz uma leitura bastante rápida, tem uma atualização bastante rápida. Para a gente finalizar, vamos juntar um dos projetos anteriores, que foi o do display de LCD. Aí eu vou até utilizar o que é mais simples, para a gente, a partir da montagem, que é o I2C. Para a gente juntar então a temperatura, exibindo ela no display. Porque aí fica interessante, já fica um termômetro digital. Então para isso, eu só copiei lá do projeto anterior, o cabeçalho lá que habilita e configura o display de LCD. Juntei aqui com o nosso projeto do Termistor, que eu usei aqui no vídeo de hoje. Então no setup, eu só estou colocando ali projeto bacana e temp. Coloquei aí NTC para deixar claro qual é o nosso sensor, qual é a temperatura. E aqui no loop, eu simplesmente vou fazer a leitura. Eu até mantive aqui o Serial Print, para mostrar no monitor serial. E no LCD, eu estou indo lá para o ponto 10, para a coluna 10. Estou apagando o que tiver lá. E depois eu já imprimo na sequência, incluindo com o símbolo do grau. Será que vai dar certo esse símbolo aqui? Vamos testar aqui, a gente já verifica. Vamos fazer então o upload do código, para a gente verificar como que vai se comportar isso no display. Alterando aqui a câmera, reparem que o símbolo aqui do lado do temperatura 22, ele não ficou nem perto da temperatura do grau. Como que a gente vai resolver isso? Ao invés de usar o LCD Print para imprimir, eu vou usar a função LCD Write. E vou imprimir aqui um byte. E esse byte vai representar aquele símbolo. Então, vamos fazer o upload do código. Deixa eu aproveitar também, abriu aqui o monitor serial, para ele mostrar para a gente aqui as temperaturas. Então, ele está mostrando a temperatura. Reparem agora, no display de LCD, que o símbolo de grau agora apareceu. E se eu for lá e encostar nele, para ele começar a aumentar a temperatura, ele já vai aumentando ao mesmo tempo no monitor serial, ele já aumenta ali também no display. Se eu soltar rapidamente, ele já vai voltando, já vai estabilizando na temperatura correta. Esse recurso nós utilizamos aqui com a dica que a gente colocou no livro para impressão desse símbolo de graus. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aproveitando esses projetos sobre o livro. Qualquer dúvida, vão deixando nos comentários o que eu puder ajudar. Será um prazer. Não esqueça de deixar seu like, de curtir, compartilhar esse vídeo. Abraços e até o próximo projeto bacana. Não esqueça de deixar seu like, de curtir, compartilhar esse vídeo. E aí